Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, no mesmo sentido, uma vez que o Sr. Deputado Eirico Brilhante Dias disse neste plenário que tinha sido ou teriam sido deputados da direita que teriam provocado as fugas de informação que, no entender do Deputado e do Partido Socialista, estavam a contaminar o espaço público com essas fugas de informação. Hoje há um relatório que foi publicado, com um trabalho conduzido pela Sra. Deputada Alexandra Leitão, do Partido Socialista, que deixa claro que nem os deputados nem os assessores, o apoio técnico, estiveram de maneira nenhuma envolvidos em fugas de informação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E isto mostra hoje, claro como água, que o Sr. Deputado Eirico Brilhante Dias estava apenas a tentar esconder uma realidade, que é a responsabilidade do PS e do Governo nas fugas de informação a que tivemos acesso. Porquê? Porque, Sr. Presidente, na verdade a informação vinha, hora do Governo, hora de uma empresa nacionalizada, com tutela do Governo. E, portanto, se não foram os deputados a fazer essa fuga, essa fuga terá vindo do próprio Governo ou do próprio Partido Socialista. E eu acho que é tempo, não só do Sr. Deputado Eirico Brilhante Dias, que o disse aqui no plenário e é por isso que o fazemos aqui, Sr. Presidente, aqui neste plenário, porque foi aqui que o Sr. Deputado Eirico Brilhante Dias optou por fazer estas considerações, pedimos e exigimos ao Sr. Deputado Eirico Brilhante Dias um pedido de desculpa a todos os partidos da direita desta Câmara, pelas acusações infundadas que fez, mas também porque foi confrontado com isso no próprio dia, que retire consequências políticas internas do seu erro, da sua mentira e da difamação que fez aos partidos à sua direita. Deveria ser assim e são essas explicações e essas consequências que pedimos, uma vez que há agora um relatório produzido por alguém do seu partido que desmente completamente aquilo que o Sr. Deputado aqui disse. Muito obrigado. Obrigado Sr. Presidente. Esta última intervenção apenas para dizer o seguinte, não deixa de ser curioso que o Sr. Deputado Eirico Brilhante Dias diga que não leu o relatório, mas depois diga que o relatório não prova que não foram nenhum dos deputados que ele mencionou que atribuem essa culpa. Portanto, das duas uma, ou o Sr. Deputado Eirico Brilhante Dias está habituado a ler relatórios pelas conclusões, e isso diz muito do trabalho parlamentar que tem feito aqui na Assembleia da República, ou então o Sr. Deputado leu e agora não quer dizer que leu. E era só pedir desculpa, Sr. Deputado, era dizer assim, errei, fiz uma imputação aos partidos à direita que é falsa e que o relatório comprovou. E por isso talvez o Sr. Presidente deva abrir um inquérito, mas é ao Sr. Deputado Eirico Brilhante Dias. Devia abrir um inquérito, era ao Sr. Deputado Eirico Brilhante Dias para apurar se ele não ofendeu os seus deveres de urbanidade, de respeito pelos colegas, de respeito pelas bancadas, ao dizer que a direita são os criminosos que fazem fugas de informação para os jornalistas, e depois vem o relatório e diz que afinal não foi nada disso. Finalmente, nós mantemos a mesma convicção, não é por nenhum populismo, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, é por mera exclusão de partes, que é. Se não foi a direita, nem a esquerda. Então só há um partido que podia ter interesse em desviar as atenções, que é o Partido Socialista e é o próprio Governo. E por isso interessou-lhes naquele dia deixar, sair cá para fora uma informação que iria desviar de outras audições que estavam a ocorrer e que pareciam ser de facto as mais importantes. Mas para a história, Sr. Presidente, para a história, eu sei que isto para o Partido Socialista custa, para a história ficará, Sr. Presidente. Recorde-me das suas palavras. Em Portugal não há imputações de culpa coletivas, penso que foram as suas palavras num dia em que eu discursava. Não me esquecerei das palavras do deputado Eurico Brilhante Dias que disse, não, não se provou que foram eles, mas também não se provou que não foram eles. Lembremos-nos destas palavras para muitos debates futuros que vamos ter quando nós chamarmos os responsáveis deste país à colação. E aí E aí E aí E aí